Chefe Casa Civil, Presidente da República, desafia-se de dar um outro a tua bela Marzina Liza, Feta Rural. Perante a comemoração do mundo Feta Rural, sexta-feira, e após o administrativo tutuala, Chefe Casa Civil, Francisco Maria de Vasconcelos, o presidente da República, Rony Esposa, desafia Feta Rural, e após o desenvolvimento do Estado, a capacidade de Feta, motivo Feta Rural, participa em qualquer aspecto do desenvolvimento. Presidência da República, Rony Esposa, parabéns para o Feta Rural, especialmente para o Feta Rural, e 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 para o Feta Rural. Dulce Correia representa o Feta Rural e após o administrativo tutuala, expressa sentimento contente, mas me recomenda o seu apoio e capacitação do Feta Rural e da Rural. Presidente ZIE MPTL, Lídia Norberta Iacira, minha fiscalização identifica, financeiro no Bemosa e problema bote e afeto rural, também precisa atenção do Feta Rural. Participação feita em vida e economia, desafio bote da unha amiculia com a NABAB, atleta e catac, bene, preocupação bote e timor. Quando o Feta Rural liga fala o Feta Rural, desenvolve o Feta Rural, onde assegura a Iacira, não é bem seguro, para o Feta Rural, não é bem seguro, para o Feta Rural, não é bem importante, não é bem importante, não é ponto de interrogação, mas isso é bem. Então, quando a gente tem a cara de Iacira, não é seguro do Feta Rural, ainda tem que asseguramos que está bem, tem que ter acesso, para o Feta Rural e o Feta Rural, e para o Feta Rural e para a Bela Reta Moura. A Secretaria do Estado da Igualdade e da Inclusão, além da advocacia, coordena o esforço da Cira, que assegura a igualdade, não assegura a inclusão, componente da sociedade, nós temos o Programa de Empoderamento Econômico, que é o fundo da Grupo Cira, que é o território da Antôma. Hoje, na área urbana, nós temos a área rural, nós temos a prioridade, para preferir, mas nós vamos fazer mais sobre o Feta Rural. Também cada pessoa vem a dar, é uma prioridade, nós temos a prioridade, mas nós temos a 경enapania, que nós vamos fazer mais sobre o Feta Rural. O resto é autoridade do município de Autem, no administrador posto total, inclui liderança suco no aldeia e a posto ne, Ronisilva, Lucas da Costa, BA, Erteteli.